Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Ana GB Consultora e bem-vindas ao meu canal, isso mesmo. E olha gente, eu vou falar dos produtinhos aqui de cabelo, para cabelinhos, ó, cacheado. Esse aqui, ó, tá meio rebelde hoje, eu tentei fazer o volume, mas eu não tô, ele não tá querendo ficar volumoso não, então é assim mesmo, né? Porque quem manda em mim é o meu cabelo, eu mando meus cabelos, as cacheadas vão me entender, né? Eu tô falando, a gente não manda o nosso cabelo cacheado, é ele que manda na gente, assim que funciona. Isso aí. Então gente, eu vou falar sobre alguns produtos finalizadores para cabelos cacheados, ondulados ou crespos, ou você que tem o cabelo liso, aquela leve ondulação, dá também pra dar uma trabalhada bem legal, tá? Com esses produtinhos aqui. Eu vou começar pelo meu amor da minha vida, quem, quem? Cachos fabulosos, gente. Ó, esse creme aqui, é um creme de pentear para, esse meu aqui, é o para ondulados e cacheados, e também tem na versão para os crespos. Então, gente, esse creme aqui, eu amo aqui porque ele é emquecido com óleo de glícino, e ele é uma textura bem levinha, bem fininha. Esse creme aqui é pra você que gosta de uma definição, ele deixa o cachinho bem definido, bem aquele, né, aquele espiralzinho, aquela ondulação toda. E o Day After é maravilhoso, é esse aqui, gente. É aquele dia seguinte, né, que dá pra você utilizar o seu cabelo, sai do seu cabelo sem precisar molhar de novo, finalizar de novo. Uma maravilha, é esse daqui. Sem falar no cheirinho, e tem a linha completa. Tem esse aqui também. É destruindo o cenário, Ana, é destruindo o cenário. Tem esse aqui também, gente, que é um serum para cabelos cacheados. Ele é super levinho, ele não é um óleo, tá? Ele é um serum. Ó, eu tô até vendo aqui, ó. Amo, amo de paixão. Bem, eu uso ele pra soltar os cachos. Vou tirar aquele durinho, aquele molhadinho, esse daqui. Então, linha, cachos, né, fabulosos da Avon definição. Hoje eu finalizei com esse aqui. Esse daqui é o Cachos Firmes e Fortes da O Boticário. Ele, ainda não comprei nem o shampoo nem o condicionador, porque a dona Boticário tem essa, né? A gente vai fazer o pedido. Tá em falta isso, tá em falta isso, tá em falta o quê? Pelo menos comigo é assim. Então, assim, mas o creme, gente, uma maravilha também, ó. Esse cheirinho bem mais suave do que esse da Avon. Esse cheirinho aqui, bem mais suave. Entendeu? Pra você vir no pontinho, o creme é muito forte. Esse aqui, como eu posso explicar? Aquele ali, ele tem uma textura leve e define bastante. Esse daqui é uma textura de creme mesmo, creme. Mas ele também não é pesado. E ele, eu achei que define menos, mas ele também define, porque, ó, o pontinho, ó, bem definido. Eu tô achando que tá bem definidinho, né, pra... Porque hoje eu não dei ar, né? Aí eu finalizei de novo. Peraí, eu só molhei e... Aí eu tinha finalizado com um outro ali que eu vou tá falando pra vocês ontem. Já vim com outro ali. Bom, vamos ver. Tô dando um bololado hoje. Mas esse daqui, eu indico pra você que quer uma coisinha mais trabalhada, como posso dizer, uma finalização mais elaborada. Ele não deixa muito voluboso. É um pouquinho mais pesado do que o da Avon. entendeu? Então, esse aqui, caixa de fangulosa. Amo também de paixão. Quero comprar o shampoo e o condicionador. E ontem eu finalizei com esse aqui, ó. Esse daqui, gente, não é creme para pentear, tá? Esses dois aqui, eles são livinhos. Então, assim, esse daqui é da linha Match, Match da Albuticário. Esquadrão do brilho. Ele é um livinho, é muito, muito, muito leve. Esse aqui é mais pra quem usa, é... O cabelo... Quem tem o cabelo liso, ondulado, porque ele, ele não dá definição. Ele também não pesa. A linha Promete aqui, ó. Aquele cabelo luxo, cadê? Protegidos, leve de frio, sem telar, proteção máxima, efeito de chuva, efeito capa de chuva, com protetor. E ele promete, né? Não pesar o cabelo. É realmente mesmo. O cabelo fica bem levinho mesmo. Então, esse aqui é mais pra quem quer fazer, secar o cabelo mesmo, com um secador, fazer escova, ou... Pra cacheadas, eu não indico muito esse daqui, entendeu? E se você passar muito, o cabelo fica pesado. Se você passar pouco, o cabelo fica bem frisado. Ontem eu passei ele, porque, à noite, em casa, né, pra variar um pouquinho, sem fazer finalização, fitagem, nem nada. Então, eu só passei, assim, por cima, agora minha cara mesmo, e deixei... O cabelo ficou bem levinho. Aí, hoje, eu finalizei com... Com esse aqui, né? Da Boticário também. Então, esse aqui é um Levin, gente, com proteção térmica e super indico pra quem gosta de fazer escova, prancha. Bem maravilhoso também, tá? Mas, assim, para cacheadas, entendeu? Deixar bem claro, para cacheadas, ele não dá aquela definiçãozinha que a gente gosta. Vou falar desse aqui também, que é um óleo. Também tenho na minha loja. Esse aqui é um óleo, gente, da linha Eu Serve. Inclusive, eu amo essa linha. Eu amo. Deixa eu ver se tem aqui o shampoo. Aqui. Eu esqueci de pegar quando eu vim falar de shampoo hoje, né? Olha o shampoo dele. Essa linha é maravilhosa, gente. O cheirinho é uma perfeição. O cheirinho, entendeu? O cheirinho de rosas, né? Óleos de flores preciosas. Onde está o meu? Não, não. Eu uso bastante mesmo. Inclusive, você pode usar e abusar, tá? Mas, de óleo reparador. Eu vou trazer os óleos daqui que tem na minha loja da Avon. Esse aqui, foi um serum, né? Eu vou trazer os óleos capilares. Eu vou fazer um vídeo só dos óleos. Ok? Eu recomendo utilizar umas três vezes ao dia, somente nas pontas. Eu tô fazendo isso no meu cabelo. Tá funcionando bastante, bastante mesmo. O cabelo tá muito, muito, muito poroso. Na verdade, ele é. Bem secado. Mas, os processos de descoloração, tá? Não tô fazendo mais. Hoje em dia, eu vou só a coloração mesmo. Mas, quando eu fiz, né? Então, assim, indico bastante. Esse daqui, tá? Ele não pesa. Ele, apesar de ser um óleo, ele não pesa. E olha que eu passo umas três vezes ao dia esse daqui, tá? Vamos pra esse aqui, que é um Livin também. Ele é igual esse aqui, ó. Eu vou te caro o que eu falei. Ele é um Livin, tá? Ele não é creme de para-pentear. Esse aqui também é a mesma coisa, gente. Esse aqui é um Livin Matizador da linha Lumina Natura. Então, assim, esse produto aqui, ele também é legal você utilizar. E ele é só pra tirar aquele amarelado do cabelo loiro. Ou tirar o amarelado do cabelo grisalho. Esse daqui. Aquela paraíra maravilhosa e única da Natura, que a gente já conhece e ama, entendeu? E ele é bem azulzão, azulzão mesmo. Igual o shampoo. Então, quando eu quero dar uma... tirar um pouco desse amarelado, que eu não ligo muito, mas eu gosto de usar o meu plano. Porque eu não gosto do cabelo platinado, mas o cabelo meio dourado mesmo. Então, às vezes eu uso esse daqui. Esse aqui é o seguinte, tá? Para as cacheadas ele não funciona como creme para pentear, não dá definição, nem nada. Esse aqui é somente mesmo pra hidratar. Ele hidrata e tirar o amarelado, tá? Esse aqui também é o último. E também gosto bastante. Meu celular. E por último, gente, não menos importante, esse daqui. Que ele é o quê? Ele é um mousse modelador. Entendeu? Ele é uma espuminha. Se eu consigo tirar um pouquinho. Esse aqui, gente, ó. Tá vendo? Ele é uma espuminha. Muito cheiroso. Muito, muito, muito cheiroso. Olha como é que fixação flexível para os fios. Esse aqui é pra você dar aquelas ondas, que são pra você que usa difusor. Ou pra você que gosta de fazer a escova. Esse aqui é muito bom. A gente deixar o cabelo, ó, perfumadíssimo. Então, dá um print aí, ó. Esse aqui da linha Match, também. Da Boticário. Esse aqui eu usava bastante quando eu fazia a escova. Porque eu não gosto muito de usar difusor. Eu tenho. Eu não gosto de usar difusor. Porque meu cabelo é muito fino e seca muito rápido. Então, eu gosto de deixar ele secar naturalmente. Eu não ligo muito de ficar secando ele. Mas quem usa, vai amar essa daqui. Ó. Parece uma espuminha de espuminha mesmo. Isso é o meu cabelo, né? Pra aproveitar, né? Então, é isso, meninas. Hoje eu vim falar pra vocês desses produtinhos aqui maravilhosos. E eu uso, todos são meus. Eu uso e recomendo. Porque, né? Não vou indicar coisa aqui que eu não curto. Então, todos aqui eu gosto bastante e recomendo pra vocês, tá? E você que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, aproveita e se inscreve no canal, menina. Menino, se inscreve no canal. Fortalece. Eu vou estar sempre vendo vindo aqui com vídeos maravilhosos, tá bom? Sobre vários produtinhos e dicas maravilhosas. Tudo que funciona bem, eu vou falar. Tudo que não funciona, eu também vou falar. E é isso, tá bom? Beijos.